Brasil Brasil, eu te chamo todos os dias Você não me ouve, não me vê E em teus discursos é tão refinado Suas palavras são tão doce como o mel Mas no final, no final, amarga como o fel É como espadas nuas, punhalando a minha alma Sangrando toda a dignidade Brasil, olha bem dentro dos meus olhos Por quê? Por quê? Toda essa indiferença Saiba você, você Dignidade e honra não se vende Não se compra no mercado Brasil é chamado de mãe gentil Muitos se perguntam Que gentileza é essa? Que mãe é essa? Que trata os seus filhos com tamanho Desprezo e abandono Brasil, somos teus filhos e te amamos de verdade Clamamos por justiça com lágrima nos olhos Só queremos que você, oh mãe Mãe, mãe Nos ame com toda sinceridade Brasil Brasil, eu te chamo todos os dias Brasil, eu te chamo todos os dias É como espadas nuas, punhalando a minha alma Sangrando toda a dignidade Brasil, olha bem dentro dos meus olhos Por quê? Por quê? Toda essa indiferença Saiba você, você Dignidade e honra não se vende Não se compra no mercado Brasil é chamado de mãe gentil Muitos se perguntam Muitos se perguntam Que gentileza é essa? Que mãe é essa? Que trata os seus filhos com tamanho Desprezo e abandono Brasil, somos teus filhos e te amamos de verdade Clamamos por justiça com lágrima nos olhos Só queremos que você, oh mãe Mãe, mãe Nos ame com toda sinceridade Música Música Música